Feliz sábado! Confira os anúncios desta manhã. O Clube de Aventureiros informa que hoje haverá reunião às 16h na igreja e no domingo às 9h no Corpo de Bombeiros. Traga seu filho! Acontece hoje a reunião de planejamento para o segundo semestre. Esperamos os líderes de departamentos com suas ideias, às 15h, aqui na igreja. Na sequência, teremos o Culto Jovem, às 16h45, com um tema especial sobre provações. Está imperdível! E logo mais, às 20h, participe da social aqui mesmo na igreja. Feliz sábado, igreja! Feliz sábado a vocês! Bem, estou aqui para convidar você a participar do nosso programa Jovem, hoje, às 16h45. Vamos falar sobre provações, aquilo que eu e você passamos todos os dias. Bem, espero você aqui, às 16h45, e logo em seguida, às 20h, teremos uma grande social. Espero você! Amanhã, teremos a continuação da série especial de domingos, Derrubando Golias. Convide amigos e venha aprender a enfrentar os gigantes da vida. Missão Caleb Se você quer participar da Missão Caleb, procure a Direção Jovem para se inscrever e aproveite a chance de ter férias inesquecíveis. Minhas férias valem muito. Todo ano, eu espero por este momento. Por isso, decidi entregar as minhas férias para Jesus. Vou para a Missão Caleb, um programa voluntário, onde é desenvolvido ações sociais, comunitárias e espirituais, onde envolvem várias pessoas dispostas ao trabalho. Nossa galera se reúne, fazemos novas amizades e desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Em 2015, nós vamos estar lá. E você? Fique atento ao Minuto da Saúde. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As consequências do trabalho em excesso podem gerar problemas emocionais, comportamentais e até mesmo físicos, como gastrite, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, perda de memória, falta de concentração, pressão arterial alta, frequência cardíaca acelerada, dificuldade para dormir e sono agitado, distúrbios alimentares, depressão, entre outros. E podem ser indicadores de que nosso limite está sendo extrapolado. Como regra, o trabalho do dia não deve ser promulgado noite adentro. Se todas as horas do dia forem bem aproveitadas, o trabalho que se estende pela noite é demasiado extra e o organismo sobrecarregado sofrerá com o fardo a ele imposto. Tenha uma palavra a te dirigir. Não queres assinar um compromisso de que não continuarás a enfraquecer ou desfigurar o templo do Senhor, trabalhando quando devias estar repousando? Para ter pensamentos apropriados e para falar palavras adequadas, tens de dar repouso ao cérebro. O cérebro e os nervos cansados se revigorariam se fizesses uma mudança a esse respeito. Em meio à agitação no trabalho, faríamos bem se lembrássemos do convite de Jesus. Vim de vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Se você tem um anúncio ou divulgação, envie um e-mail para nucleobandeirante.iasd.gmail.com Aproveite para curtir nossa página no Facebook. Lá você encontra testemunhos, vídeos, fotos e muito mais. Acesse www.facebook.com e a SD Núcleobandeirante. Que Deus te abençoe na distribuição dos livros missionários e até a próxima semana.